Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com participação especial da minha linda namorada Larissa Riane. Galera, vamos dar continuidade no jogo Outlast do Xbox. Primeira parte a gente passou um apuro, a gente ficou com muito medo, né? Tive que ali tomar uma água. Tomar uma água, dar uma respirada, voltar tudo ao normal e agora a gente vai continuar. Eu vou apagar a luz para ficar um clima mais tenso e um pouco mais de medo com o escuro. Então vamos lá, galera. Bom, só voltar o jogo. Galera, sem corte, sem nada, a gente, de jeito que parou no primeiro vídeo, a gente vai continuar aqui, tá? Para a gente fazer 100% o jogo aí. E vamos lá, seja o que Deus quiser, vamos com Deus. Deixa eu pôr meu fone. Esqueci. A gente tinha descido a escada, né? A gente desceu a escada aquela hora, não foi? Você sabe que onde a gente vai lá reativar a luz, o monstro estava lá, né? Minha bateria está acabando. Espera aí, vê onde a gente veio. A gente veio daqui, desse buraco aqui, ó. Desse buraco aqui. Não, não foi desse buraco. Foi, eu tenho certeza. Eu vim daqui. Não. Amor, eu vim daqui. Sai para fora da sala. Amor, minha bateria está acabando. É aqui? Não. Será que tem recarregador de bateria? Aperta o Y. Aperta o Y. Aperta o Y. aí, ó. Não precisa de coisa. Desliga a câmera. Desliga a câmera para a gente poupar a bateria. Só vê daqui, ó. Só vê o que tem ali, ó. A gente... Ai, meu Deus. Vai. Continua indo. Eu vim daqui, amor. Pega o documento ali em cima. Baixa um pouquinho. Mas olha aqui, ó. Ai, a gente veio por aí, ó. Não é uma escada, hein? Não é, nego. Não, eu vim daqui, ó. Ah, eu vim daqui, ó. Não. Foi para o chão. Ah, foi. Verdade, verdade, verdade. Bom, você viu que aqui não é, né? Tá. Não. Volta lá para lá mesmo. Tem certeza? É sim. É, vai. Pode ir. Não tem para onde ir, amor. Tem, amor. É para pular acima dessas caixas aí, ó. Amor, liga a câmera para achar um. Vai cá. Amor, escutou? Amor. Johnny. Devagarzinho, olha devagarzinho. Ai, o colchão. É por aí mesmo. Desliga a câmera. Não, você tá doido. Às vezes tem luz dentro da sala. É ali, ó. É o cara ali? Não. É aí que a gente vai ter que ligar, ó. É a cor. Liga a câmera. Amor, tinha alguém ali. Liga a câmera. A câmera tá pior. Sobe. Ah, meu Deus. Liga a câmera. Ai, um porco. Amor, não olhe para os lados. Só vai direto ligar o reator. Eu não sei onde é. É aí em cima de frente. Aí, ó. Desliga a câmera. Liga as duas bombas. Liga as duas bombas. E aí, o interruptor. Ai, a gente vai ter que achar as bombas. É do outro lado aí, ó. Na sua direita. E por aí também, ó. Vê na sua esquerda. Se não é a bomba ali. Na sua esquerda. Aí a bomba aí, não é? Não. Ai, que pariu isso. Hoje tem que subir aqui? Não. Acho que... Senhor. Amor, eu acho que não é a bomba. Não está aí. Aqui, ó. Sai da câmera. Ah, é verdade. Sai da câmera. Pô, está acabando a bateria na câmera. Meu Deus. Será que ligou uma já, né? Ligou. Na outra salinha lá, onde sobe também. Ai, o que foi isso? Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha a porta. Não está aí. Fecha a porta. Meu Deus. Silêncio, silêncio. Deixa eu desligar a câmera. Será que está escondido aqui? Ah, uma bateria. Uma bateria, olha aí. Você está recarregando. Cala a boca. Pode ser querer. Será que é a bateria? Liga a câmera. Liga a câmera. Liga a câmera. Eu não sei ligar. Sai, sai. Corre. 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 Eu não sei. Corre. 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 Vira para o direito. Para o direito. Vai, 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 vai. Não. 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 Corremos. Corre. Corre. Não liga a câmera. Eu não sei o que eu estou fazendo. Isso. Pula com o pé. Pula. Pula, amor. Vira um pouquinho. Vira um pouquinho. Lá, 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 lá. De frente, não me vermelha. Ai, tem outro. Não, amor. Não tem, amor. Já era, amor. Já era. Eu acho que eu estou com um problema. Nossa, nós ia voltar de onde nós estávamos. Tudo isso de novo. Ah, amor. Tá bom. Agora a gente já sabe o que eu quero jogar. Por que não? Fico com muito medo. Olha para mim. Presta atenção. Olha aqui a nossa estratégia. Você está se perdendo com câmera. Você tem só que correr. Não fica apertando aqui. Morra, ela acabou a bateria da câmera. Não tem como nós entrar lá sem bateria. Desativou o modo... Pera aí. Deixa eu ver. Você desativou o modo luz noturna. Aí, ó. Foi você essa parte. O que é isso? O que é isso? Bom, já vai direto lá na bomba de gasolina. Vai primeiro na primeira salinha. Eu vou na outra. Não, vai na... Não, aquela foi que deu merda. Isso, então. Vai na outra. Ai, caralho. Deixa eu ver. Johnny, por que você fez isso? Não, amor. Eu queria ver se tinha algum tipo de iluminação aqui dentro. É porque faz barulho. Vai, rápido. Ai, caramba. Aí, mor. Mor, aí, mor. Escuta. Mor, não está rindo. Se esconde, mor. Eu te trago. Sai, 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 sai. Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Cadê? Aí, mor. Pera lá, lá, lá. Não, não é aí, não é. Mor, vai lá. Está fechando a porta. Vai, vai, vai. Ele não te viu entrando aí. Ele não te viu. Vai, mor. Aperta o X, mor. E fecha a porta. Você não fechou a porta. Acende a luz. Ai, que mais escuro aqui. E agora? O cara não sai de lá. A gente está ferrado. Ai, a sombra. Caramba. Calma, ele vai sair de lá. Vai, vamos voltar lá. Não vai, Mor. Pode ir, pode ir. Pode ir, estou falando. Vai dar merda. Isso aí vai dar merda. A música, ele está aqui ainda. É para o outro lado. Não, não sei. Para o outro lado, Mor. Você tem que olhar. Não sei se ele está escondido ali. Ele não vai ficar escondido. Mor, é para o outro lado. Não tem que olhar. Calma, Mor. Será que ele desligou a bomba? Segura apertado. Meu Deus. Mor, volta. Sai daí, sai daí, sai daí. Não tem jeito. Sai. Espera aí. Sai para o outro lado. Vai. Pula e passa a gretinha. Passa a gretinha que eu não te acho. A gretinha. Para o outro lado. Vai, vai. Mor, a querida... Escuta, escuta. A gente vai ter que ligar correndo por lá. Não vai ter jeito. Não tem outro lugar. Não vai. Ai, meu Deus. Droga. A musiquinha dele. Sai daí, sai. Sai, sai. Mor, ele está bem na sua cara. E agora? A gente tem que ligar por ali. E agora? Não tem outro jeito. Espera um pouco. Amor, não tem outro jeito. Então vai. Vamos lá, vamos lá. Essa cadeira não estava aí, não? Não tem outro jeito. É lá mesmo. Meu Deus do céu. Estou direto na outra bomba, tá? Olha para o lado. Amor, eu estou escutando o passo. É o seu. Mor, você está entrando onde ele está, mor. Sai daí. Johnny. Escuta. Vai ligar a outra bomba. Vai ligar a outra bomba. Vai, para cá, para cá, para cá. Vai, 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 vai. Ai. Você não tinha que ter entrado onde ele... Ele está ali dentro, ele está ali dentro. Olha só, não entra no lugar dele, vai direto na bomba. Depois a gente sai correndo de novo. Depois a gente vai lá direto no interruptor. Tá? Vai na bomba. Volta correndo. Não, vai você. Chega, eu não vou passar mais desespero, não. Ele está aí ainda. Olha a música. Ah, não. Chega. Meu Deus. Esse cara não vai sair daí, não? Não, amor. Ele não vai sair daqui. Você sabe onde que é a bomba? Sei, sei, sei. Ela tem que ir no reto aqui, ó. Eu sei onde que é. Aí, eu te falei para você. Eu não vou, amor. Eu não vou, eu não vou. Ai, meu Deus. Não, você se ligou? E agora? Não tem como. E agora? Não vai, amor. Mor, pode ser você, eu não vou. Mas o que a gente tem que fazer? Você que sabe. Eu não vou, amor. Eu não sei o que tem que fazer. É ele aqui? É ele aqui? Você vai direto na bomba, você vai direto na bomba correndo. Mas como ele está lá? Vai correndo. Johnny, sai daí, Johnny. Sai daí, morro. Ele está chegando. Aí, caralho. Mor, sai correndo, você acha que tu vai enfrentar ele? Calma, não vou faltar ele. Aaaaaai! Então vai, não vai. Aaaaaai! Ele vai te matar uma, pô. Vai. Pula. Ai, meu Deus. Vai. Fecha a porta, tá? Ele derrubou a porta. Meu Deus. Liga a bomba e sai correndo. Sai correndo daí, sai correndo. Aaaaaai! Sai, 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 sai. Passa na gretinha, passa na gretinha. Eu liguei. Passa na gretinha aqui, ó. Não, morro. Sai daí, depois você volta. Vamos ligar. Você não sabe como que liga, Johnny. Vou continuar correndo. O Johnny, o que continua correndo, pô? Ele desligou a bomba, ele desligou a outra bomba aqui, com certeza. Não desligou, tá ligado? Aaaaaai! Eu tenho que perguntar pro meu irmão. Impossível. Eu tenho que perguntar pro meu irmão. Aaaaaai! Eu tenho que perguntar pro meu irmão. Eu tenho que perguntar pro meu irmão. Ii! O que é? O que é? Quem é? Quem é? O que é? O que é? Oi? O que? Oi? Ai, mentira. Pergunta pro seu primo Lu. Sabe o que vai lembrar? Eu vou tentar fazer uma outra estratégia. Tá, que estratégia? Ele tá lá dentro, lá já? Tá, eu fui tentar ir lá e ele já começou a falar... Tá lá dentro, lá já? Quem está aí? Eu vou te machucar, não tenho medo de você. É? Ele falou isso? Falou. É o seguinte, você lembra aquela sala que eu entrei? Eu vou tentar ir pra ela. E correr dali. Vai agora, hein? Aqui, ó. Aí é da onde ele veio. Ok, tá. Silêncio, silêncio, silêncio. Vou abrir tudo já, ó. Ah, tá, tá, legal. Vai, eu vou ligar, hein? Agora ele já vem correndo. Corre. Vai começar a bater. E sai daí, isso. Faz isso e sai daí. Vai! Duas... Sai, sai daí, sai daí. Não, sai não. Ele tá vindo. Thor, sai, se esconde na Greta. Vou ligar, vou ligar aqui, ó. Você não sabe como que liga. Ligue duas mãos no interrumpitor principal. Não, não. Falta o interrumpitor principal. Não, não. Aonde que é esse interrumpitor? Eu não sei, amor. Aonde? A Greta, a Greta! Ok, ele tá voltando. Mas que droga, cadê esse interruptor? Onde que é? Onde que é esse interruptor? Eu não sei. Nós temos que olhar antes de ligar as bombas pra ele não vir. Deixa eu ver. Vamos olhar daqui. Eu acho que... Eu não enxergo nada lá dentro por isso. Ele já tá aí, já. Vamos dar uma espiada, ó. Ai, o interruptor deve tá dentro da salinha dele, hein. Eu vou lá. Eu vou lá. Vai. Escuta. Ele tá andando na água, ó. Vai, droga. Vai, droga. Ele vai entrar aí, meu irmão. Ah! Não consigo sair. Ele bloqueou. Pula. Entra aí. Ah, não! Fudeu! Aqui! Entra! Entra! Fecha! Tinha um negócio piscando, tinha um negócio piscando! Do outro lado! Ai! Tinha um negócio piscando! Não me deixe em paz! Ai, é sem saída! Ai, fecha, morfão! Será que a gente fugiu dele? Não! 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 Droga! Droga! Vamos tentar abrir porta trancada! Ai, meu Deus! E agora? Para onde eu vim? Eu não sei! Olha a cabeça! Senhor! Amor, será que esses negócios não vão me... E aqui, olha! Sala eletrônica! Isso! Ah, aqui foi onde a gente veio pulando! Então vai, amor! Não tem outra saída! Deixa eu ver! Deixa eu só ver! Por aí, é de onde a gente veio agora! Onde a gente estava escondido, amor! Não é, é outro! Não é, amor! Não é, é outro! Pegou a bateria aí! Tentou entrar aí e estava trancado! Ah, é muito pequeno! Escuta! Aí, não! Tá! Espera aí! Isso! Por aqui! Droga de bateria! Está acabando! O que é isso? Ali, amor! O interruptor está ali! Pode ir! Espera, escuta! Escutou? Escutei! Mas é o interruptor! Ele está aí dentro! Vai rápido! Correndo, amor! Não tem outro... Ai! Vai, amor! Ai, droga! Entra e corre! Entra e corre! Vai, amor! Não! Não! Ele está ali! Ele parado esperando! Merda! Amor! Se for entrar em ter de uma vez, você vai ficar fazendo isso! Vai, amor! Vai, amor! Corre! 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 Calma! Reto! Vamos me trancar! Ele vai te encontrar! Ai! O que é isso? Ele vai te encontrar! Você vai morrer! Não consigo ligar o interruptor! Você vai morrer! Desliga a câmera! Desliga a câmera! Calma! Agora a gente já ligou as duas pombas! Você não sabe nem pra onde eu tenho que ir! E a gente ligou, a gente tem que correr... É ali, a gente tem que passar por aquela sala ali. Vamo lá, vai. Meu Deus. Você não sabe pra onde você tem que ir, amor. Eu sei. Você tá indo pro lado errado, Pichão. Não é, amorzinha, a gente ligou o disjuntor. Sai daí, amor! Sai daí, amor! Tá saindo. Ah, não tem saída, porra! Eu falei pra você! Não tem saída! Por onde a gente sai, então? Não tem saída! Corre! Se esconde de novo, vai. É aí, é aí! É pra lá, reto! É reto, amor! Ele vai te encontrar, fecha a porta, fecha a porta. Agacha e faz igual você fez. Apaga a luz, apaga a luz um pouquinho. Escuta, não é por ali então, é só a sala. Não, você vai reto aqui agora. Você vai sair daqui pra pegar a esquerda. É, aí você vai pular o negócio. Ó, escuta. Não vai agora não. Não vai agora não. Apaga a luz, apaga a luz. A gente tá comprando que as baterias, a gente vai ficar sem baterias. Ataca! Acho que a última bateria. Zero de dez. Vixe, marido. Então vai, então vai. Acende, acende. Por outro lado, por outro lado, por outro lado. Aí, já era. Agora vai lá na... Sai daí. Rápido, rápido. Sai daí, sai daí, sai daí. Rápido. Corre. Corre, amor. Passa na Gretinha, passa na Gretinha. Boa, conseguimos. Uh! Meu Deus! Passa na Gretta, passa na Gretta, na Gretta do lado! Que na Gretta, que na Gretta, que na Gretta! Ai, graças a Deus. Continua. Só a parte. A gente tem que ir lá naqueles computadores. Acho que é aí mesmo de frente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ufa! Não é lá na frente. Aí, essa sala que tá aberta aí, a próxima. Por que aqui não tem mais porta? Tá bom, acessa o computador aí, acessa aí. Ai! Ai, amor! Do céu! Fudeu! Sinto muito, meu filho. Eu não queria ter o que fazer isso com você, mas você não pode sair ainda não. Você ainda tem que sair. Ai! Tem que ir lá no vingas. Ai! Tinho… Ai, não tem que ir embora daí… Ai! Eu não sei! Acho que a gente passou a primeira parte Segunda, né? Não, agora é a primeira parte do jogo, eu acho Não, agora é a segunda, já passou a primeira que foi pegar o cartão Não, quer ver agora? Olha lá O que foi isso? Não, deixa o ar Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde nós estamos? A gente perdeu muito tempo ali Ixi, nós estamos em uma salinha travada Nossa, sem bateria Nossa, com essa câmera a gente tem Aquela sala de louco Olha quanto... Pressione para se esconder Volta e vira Vira, vira, vira esquerda Vira esquerda, vira esquerda, baixa, baixa Direita um pouquinho Aí, aperta o X Se a gente está pedindo para se esconder, vai entrar alguma coisa Vai, vai na porta Pé, B Ai! Tem que me esconder, tem que me esconder Se esconde, se esconde, olha para baixo Eu não consigo Ele abriu a porta para nós sair Ele abriu a porta para nós sair Será que é? Ele abriu a porta para nós sair É o carinha que nos prendeu aí Você quer que eu saia? Tem que sair, se eu sair é rápido Só olha, só olha O que? O cara está arrebentando a cabeça na parede É um louco, é um louco Nossa, está cheio de louco aí Olha lá embaixo Muitas vozes, ai Olha, olha para a direita, olha para a direita Se esconde Vamos ver o que está acontecendo Vamos ver o que está acontecendo Olha lá embaixo Olha para a direita, olha para a direita Olha para a direita, olha para a direita Atrás de você Meu Deus Ai! Ah, nós vamos ter que passar por ali, amor Não, amor, aqui, vê Tenta fechar a porta Não, não tem como Não tem como Chega, mira para ela, amor A porta ali atrás de você, paixão Amor, não tem como Eu já tentei aqui, ó Embaixo, olha para baixo Isso Não vai Não vai, corre Aperta o dedo de cima Aí, amor É só salas de manequim de loucos aí, amor Corre, amor Corre, não volta Não passa perto Para ele não te agarrar Ai, meu Deus Não olha Não olha lá para dentro Eu tenho que descer, tá? Ai, fodeu Não, amor Não vai aí O cara está louco aí dentro Eu vou aonde? Eu vou aonde? Não, amor São portas de loucos aí, paixão Fica quieto Ah, isso Entra na sala escura de louco E para onde que eu vou? Ó, para a atenção Sai ali fora Sai ali fora Sai ali fora Pode sair Dá uma olhada geral Você desceu a escala Ali, ó Eu desci Aí não é Aí não é Aí não é Aí não é Vou subir a escada de novo Aqui, acho que é Não, não é Aí são tudo salinhas de louco, amor São tudo É uma cadeia Olha para cima Olha, para um pouco A sua esquerda agora A gente veio daí Beleza, calma Tem que entrar aqui Tenta Ah, e esses caras? Tenta Vai, deixa eles Olha para baixo Mira para baixo Mira para a porta Mas a gente tem que mirar A pontinha na porta Não é Não é Não vai Então tá Olha para lá Olha aqui, ó A gente não consegue também assim, né? Vai lá Tenta Tenta aí Ali, amor Já tentei, amor Tenta, tenta de novo Vai, droga E agora Deixa eu tentar Tem alguma salinha Que vai ter alguma saída Aí tem o louco da mão Que ele pôs a mão para fora Ai, essa porta não aberta Eu acho que é aí É aí Não, não Ai, ele deu um saído Uma greca Não, não Sai daí Sai daí Amor, não fica ele voltando Não, não Corre Não, amor Não desliga a câmera Não desliga a câmera É esse aqui que corre É o lápis Tem que pular Tem que pular um treco aqui O cara O que você fez com a câmera? Eu não estou conseguindo pular Vira, vira, vira Olha para baixo Olha para baixo Não pula Vira ao contrário Vira ao contrário Aí, ó Passa por aqui Pelo cantinho Não, não, não Por aí, não Vamos ver se é essa cara Cuidão, cuidão A esquerda De novo aí Desliga a câmera Aqui, ó Nós está vendo o cantinho Desliga a câmera Passa no cantinho De lado, hein Vira de lado Como? Vai indo, vai indo Não cai, pelo amor de Deus Isso Vai indo agora sim Não, para lá, amorzinho Eu não sei Não Calma, amor Calma Não te quer, amor Aqui, ó Pronto Liga a câmera Liga a câmera Pula Segura e apertado Calma, tá? Lembre-se Você vai ficar de lado Vai você Que eu não sei Não, você vai Ó Chega lá pertinho Vira de ladinho Olha pra lá Olha pra lá Olha lá pro monte de escada Isso Agora continua pra lá Não, pra lá Pra lá Você vai pôr Vai Vai Vai, pode ir Vai Que cara tá pelado Agora tem dois loucos aqui Você sabe, né? Ai, 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 ai Tá trancado Coito, sai daí Siga a trilha de sangue Para sair Meu Deus Trampou Ai, amor Gásis Não, 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 não Volta A trilha de sangue Continua, continua Não para Não para, continua Só subir Só subir Cadê a trilha de sangue? Cadê a trilha de sangue? Só subir Só subir Aqui, ó Não, aqui Olha na parede Que acerta Tenta abrir A trilha de sangue Aqui, ó A gente vai ter que dar a volta A gente vai ter que dar a volta Só pra continuar Ai, ó Acerta Continua Esses aí são uns loucos Eles não fazem mal pra gente Pra que lado que eu vou? Pra direita Olha lá Acerta, ó Pra direita Pera aí Não, amor Falou pra pular Eu vou pular Não, olha pra trás Olha pra trás Vamos entrar aqui É Mas não é Que a gente tem que ir, não Uma bateria, lá Pega lá Na sua direita Na sua direita Na sua direita Não Não, pega Só pega e corre Não, amor A sombra que me mata Pode deixar, amor Pode deixar Não, amor Aí não É aí, ó É essa porta aí Que a gente viu Aquela da escada Fecha a porta Atrás de você Vai até pra lá Seus perseguidores Fecha lá Fecha a porta aí Fecha a porta aí Falei pra você Que tinha que fechar E que é que não quer fechar? Aí Vai, agora vai Tem que abrir, amor Não é, amor É na fechadura Ali, vermelha Na parede, pessoal Isso É nativo, amor O que que não precisa pegar? Um cartão também? Pula, amor Pula Pula Ai Seu cartão não tá nesse cara? Não, amor Não é cartão A gente tem que ativar Alguma coisa de elevador Olha, olha pra ver Ah, ele tá dentro da salinha Não vou abaixar Não sou a direita Não sou a direita Ele vai te pegar por cima Mas a gente não sabe quem é Aí, ó Não vai ter jeito Olha de ladinho Que jeito de olhar Ai, é o cara É o cara É o monstro É o monstro É o monstro Calma, ele não me viu Ele não me viu Ele não me viu Não, não, não volta Não volta Só me escuta Tá, tá Vai ficar em pé aqui Beira na parede Fica em pé Não, não vai mais Não vai mais Vira um pouquinho pra esquerda Com esse lado aqui Você vai correr Igual uma maluca Tá Vai 3, 2, 1 Vai, corre Eu sei correr Ai, achei que era a sombra dele atrás de mim Sai daí Sai, sai Volta ao contrário Eu tinha que fechar a porta Não para, não para Vai Não para Esquerda, esquerda Boa, boa Direita, é isso Pula, pula, pula Pula Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Não, não, não Ainda vem da sala É, aí, aí É, abre e fecha Vai, fecha a porta Vai, fecha a porta Eu não sei Não consigo, amor Já era Não quero jogar, não Não quero Ah Ah Já deu por hoje Chega Galera É foda É 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 Vocês Vocês Não tem noção De como é Mas Espero que vocês tenham gostado Aí E deixa o seu like Se você curtiu Né amor É Então pede like Pede like Por favor Não sei nem falar mais Então tá bom galera A gente tá um pouco em choque Eu tô meio sem voz Não consigo falar Que tá um negócio aperto Por dentro Então é isso aí Não perca os próximos vídeos Aí Não vai ter próximo Não Não vai A gente vai jogar de madrugada Se der A gente vai jogar de noitão Bem no escuro galera Então é isso aí Muito obrigado Fiquem com Deus Valeu Até o próximo vídeo Tchau